Bem pessoal, tudo bem? Hoje vou fazer uma videoaula aqui explicando como é que funciona o mapeamento em C, chamado Map. O Map é uma estrutura que é semelhante a um vetor, só que ele é indexado por chaves. E você, o programador, é quem determina quais serão essas chaves. Vamos incluir aqui o cabeçalho da classe Map. Vou colocar o namespace std e aqui vamos definir o nosso map. Para definir o map, é simples. Aqui dentro desse símbolo aqui, nós iremos colocar o tipo de dado que vai definir as chaves. Mas, no caso, eu vou querer que as chaves sejam um inteiro. E o conteúdo irão ser string. Vamos incluir aqui também a classe string. E, aqui dentro, vamos colocar o nome do nosso mapeamento. Vamos supor que seja mymap. Pronto, está feito o nosso mapeamento. Agora, para a gente poder manipulá-lo, podemos usar como se fosse um simples vetor. O índice é um valor do tipo inteiro. Então, aqui, obrigatoriamente, tem que ser o inteiro. E, aqui, vamos atribuir o nosso primeiro valor. Para testar, vamos dar um cout no nosso map, na posição 0. Vamos testar agora. Compilar. Olha lá, funcionou. Ele já colocou lá o primeiro valor. Agora, vamos mostrar o que acontece caso eu tente acessar uma posição que não foi definida por alguma atribuição. Eu vou dar apenas um cout aqui, na posição 1, por exemplo. Nesse caso, ele imprime o valor em branco. Se você tentar acessar uma posição do mapeamento que você fez que não foi atribuído nenhum valor, como nessa linha aqui, ele vai considerar que é vazio. No caso de strings, ele vai imprimir vazio, ou espaço em branco, pula a linha. Se aqui, ao invés de ter definido como string, eu tivesse definido como inteiro, e eu tentasse imprimir uma posição que não foi atribuída, ele iria imprimir o 0. Vamos fazer o teste. Ele imprime 0 como padrão. Não definido. Olha lá. Imprimiu 10. E eu tentei aqui imprimir uma posição que não foi atribuída, ele já atribuiu, ele imprimiu 0. Eu usei map de 0. E tentei imprimir o map de 1. Com isso, ele imprimiu 0. Bem, isso aqui foi só uma introdução. Vocês podem dar uma pesquisada aí sobre o map na STL, Standard Template Library, o C++, e verificar que tem outros métodos para verificar se o mapeamento está vazio, se está cheio, manipulação de índices e de conteúdo, e outras características como iteradores. Isso aí vocês podem dar uma olhada depois. Bem, é isso. Valeu. Até a próxima.